Enchem os alojamentos locais, os hotéis, que é o que está a acontecer, certo? Comem nos restaurantes e afim. De quem são esses negócios? É algo que fica em Portugal? Portugal criou condições económicas nas últimas décadas de grande liberalização económica, a qual eu não sou desfavorável, atenção, mas criou condições económicas para que, de facto, essa injeção de capital se torne um elevador social ou vai apenas beneficiar as classes mais ricas? Ou vai apenas beneficiar fundos de investimento que possam estar cá? Não, vai alimentar a desigualdade social, à partida. Porque é apenas e só a injeção de capital, não existe nada necessariamente à montante. Mas via-se a Nacomédas disso também. Sobre os cartazes? E tudo que era ofensivo iria ser retirado pela polícia. Ah, ok. Então aquilo é ofensivo? E 500 euros já não são ofensivos? Porquê? Porque é dinheiro e não é de crianças? O que é que é ofensivo e o que é que não é ofensivo? É estar baluro diz nisto que não é ofensivo? Não, porque o que importa é defender a imagem da igreja, o que importa é defender a imagem. É isso. É baixar as calcinhas e parecer bem, fazer os outros parecer bem, porque ninguém é o seu. Não, imagina, eu sei que no FM agora, no que venho agora, vai ter o flow feminino. Ui, se... Estás a ver? Vai ter flow feminino, já vou ter dado... Vai ficar bem entendido. E o caso está a perceber a bala. Vai ficar bem entendido, flow feminino, este menino. É, tipo, imagina, dependendo dos dados, eu começando a jogar, e obviamente vou jogar com as gajas... Não, Guadumar não tem flow feminino. Vai criar. Vou, tipo, obviamente vou jogar o próximo FM só vou jogar o flow feminino. Tipo, vai ser, é claro. O que é que é isto? E é para os pontos aí, mamão, todas... Tipo, grandes tatos, Bruno, estás a ver? Ridículo, grandes tatos ridículos, tipo, no pé no FIFA, tipo, que há gajas que são mais físicos com o Ibramovich. Como é que é possível, se quer, estás a ver? E eu, vai ser fixe, me curti. Vou curtir pesado. Sabes o que é que tamanho é grande? O altar palco. Não sei, mas quarto dinâmico. O altar palco. O altar palco. Mas há vários. Há, bicho, mas há um. Há o altar palco e depois há os popes. Tens aqueles. Acho que há poucos altars. Tens um que está perto da rotunda do Marquês. Sim, no Parque Islato Sétimo. Mas é só custou 450 mil euros e foi pago integralmente pela Igreja Católica, João Paulo. Mas é bonito, eu acordei-se. Pois, mas porquê? Porque foi pago integralmente pela Igreja Católica. Não é, nem sabia, estás a ver? Eu nem sabia. Porque imagina, se é para gastar... Imagina, se é para gastar dinheiro, irmão. Não, não, não. Que se faça uma merda fixe, não? Ah, pois. Mas é precisamente... Mas olha, mas... Não é, mano, foda-se. É precisamente esse tipo de questões que nos reúne aqui hoje, não é? Que façam buchos do Papa a ouro. Se é para chocar que choquem à grana, mano. Em filigrana. Filigrana de Gondomar. Com esmeralda nos olhos. É para já, isto dá dinheiro a toda a gente. É só para não ser para Lisboa. É para o país todo. Olha, apesar que a Gondomar... Ontem estava a fumar... Ontem não, estou a dizer já, mas a semana passada... Daqui a um mês... Tipo, há dois dias atrás, se calhar. Estava a fumar um cigarrinho aqui e passaram um monte de perigadinhos. E vi uma bandeira da Dinamarca. Penso. Era vermelho, tinha um risco, dois riscos. Está rendido. Está rendido, João Paulo. Permites-me que inicias... Calou! Olha aí, ó filho. Das, quero dormir, caralho. Aqui. Das estão aí a cantar músicas. Hoje ninguém para este homem. Deves estar incomodado com qualquer coisa. Porra. Não, não, estou relaxado. É a incomodade que começa. Incomodado... Incomodado terminará. Um jovem educado numa comunidade cristã que renegou a fé de sua família. O meu nome é Francisco Paes Rodrigues. Atrás da câmara... Luís Bessa. E este jovem a que me referia... Mas eu gosto mais do outro. Eu gosto mais do outro. Desta nossa personagem principal. Não, não, não. Hoje és tu. Não, não. Hoje és tu que estavas mortinho por falar sobre isto. Eu estava. Não, pois. Era o que eu ia dizer há pouco. Por pedido do público é que estamos a falar sobre isto. Porque eu tentei democratizar o processo. Havia quem quisesse falar... O Chico não queria nada a falar. Eu dispensava inteiramente falar. Eu também, não é? Mas a democracia falou. Eu também, tipo. Nós fomos à democracia direta, publicámos no Instagram, tivemos uma participação razoável. E parece que algumas pessoas querem saber da nossa opinião. que, por algum motivo, não leram, não viram reels e posts do Instagram suficientes sobre as jornadas mundiais da juventude e querem saber o que é que nós... Querem as nossas opiniões. E eu fico eternamente agradecido. Dois católicos convictos. Eu gosto. Exato. Nada enviesado este podcast. Eu gosto de sentir esse amor. Isso. Pronto. Um grande plano ao som. E, portanto, vou fazer este especial favorzinho. Ah, estou a brincar. Fala-se deste assunto que é pertinente. É, de facto, pertinente. Já está há um bocadinho saturado, não é? Sim, eu tenho um problema com este assunto. E vou já aqui dizer e quero deixar ao início. Quero deixar já aqui, tipo, em ata. Que é, tudo o que eu vou dizer, não tenho a certeza do que estou a dizer. É importante. É. Ok. Vais mandar papaias. Vou mandar papaias. Tipo, imagina. Feelings no facts. Feelings no facts. Feelings no facts. Exato. Disclamador. E eu não tenho dados. Eu não tenho dados. Ok, isto é o nosso Alex Jones episódio. Eu não tenho dados, João. Eu não tenho dados. Eu não tenho dados. Mas são os óbitos que tinham 9 e 10 padres. É a estatística dos antigos. Exato. É por isso que o Jenova anda com a boca branca. Mas não tenho, não tenho facts. Há uma coisa que... Para acaso, há uma coisa... Isto... Epá, isto eu queria... É bom ter-te aqui, Francisco, já agora. O que é? O que é? O que é? O que é? Não tem que... Ele não disse o nome, mas ele tem um nome papal. João Paulo. Ah, sim. O nome foi... Certo. Mas diz lá, diz lá. Quero saber essa informação que não tens. Que não... O que é? Tu estás... Imagina, tu estás informado... Tu tens conhecimento de causa, estás a ver? Sim. Eu vou começar com esta aqui. A jornada das... Eu vou-te dar o meu exemplo pessoal. Eu, quando tinha uma loja no Porto, não é? Em jogos de Champions. Quando vinham... Pai, sobretudo equipas alemãs e inglesas. Obviamente que os pengões são muito teuses como nós. Mas quando vinham equipas alemãs e inglesas, sobretudo italianas também. Eram 3 mil pessoas. 2 mil e quinhentas, 2 mil e 3 mil pessoas mais ou menos a virem para a cidade do Porto. Para aquele... Pronto. E eu notava nesse dia. Nesses dois dias, 3 e 4ª. Tavia mais promoção nessa cidade. Estás a ver? Havia... Ganhava mais dinheiro. No final... Tinha mais faturação. Certo, certo, certo. Falámos em um milhão e meio de pessoas, sensivelmente, não é? Obviamente que vêm com kits já comprados. O pack perigino. Exato, sim. Há toda hora. Em que têm... Bé, se a corrige-me se estou bem enganado, já têm tipo o local para ficar, a comida dentro do próprio pack, poderão não gastar muito. No entanto, é um milhão e meio de pessoas... Agora eu estou tipo por advogado de dia, afogado. É um milhão e meio de pessoas numa cidade em que obviamente que vai ali dar muito dinheiro aos negócios. Correto? A minha questão. Esta é só esta. A minha questão. Vamos, vamos... Eu acho que antes de responder essa questão, vou ter que fazer uma francisquice, que é fazer vários enquadramentos. Para tentar responder essa questão, porque a resposta final é... Não sei. Mas como é que... Às vezes não interessa a resposta que tu dás, interessa como tentaste chegar a ela. Às vezes não interessa como começa. Exatamente. Eventos de grande magnitude, como é? Para começar, isto é um evento que pouco existe. Que é um evento de relativa curta duração, de muito reduzido âmbito geográfico, porque é só Lisboa, no caso também em Loures, um bocadinho lá na Foz do Rio Trancão. Mas é um evento muito específico, que não existe. É uma peregrinação concentrada no tempo, com muita gente num espaço geográfico curto. Ou seja, tu falas aí de um, dois dias com duas mil e quinhentas pessoas. Estás a falar de uma semana com um milhão. Tens outros eventos de escala semelhante, milhões de pessoas a dirigirem-se, mas não se dirigem na mesma altura. Estamos a falar de eventos esportivos, mais ou menos, mas não se dirigem nos mesmos dias exatamente para a mesma cidade. Tens, por exemplo, os Jogos Olímpicos, mas é um evento bastante mais prolongado. E os Jogos Olímpicos têm o quê? Têm capacidade... Tem limites... Exatamente. Têm limites infraestruturais bastante bem definidos. O que é que acontece? Essa é uma parte. Sim, mas posso só fazer uma correção, que é dizer agora que é verdade que tu disseste que é mundiais e europeus, por exemplo, existem milhões de pessoas em trás. Existe expressão geográfica. Exato. Mas mesmo esses exemplos, as cidades que organizam Jogos Olímpicos, os países, historicamente, e também é da... Eu sei que já vi este dado, também não tenho presente, até pode ser meio cogitado. Mas é, as cidades que recebem, que organizam os Jogos Olímpicos, anfitriam os Jogos Olímpicos, e os países que anfitriam grandes competições desportivas, não têm um retorno. Porque para a preparação infraestrutural, por exemplo, se endividam muito. E depois há um sobrecarregamento grande dessa mesma infraestrutura. Correto? Mas agora a questão é, isto é... Olha, é o que eu dizia a semana passada, há duas semanas, sobre a economia. Previsões deste tipo são complicadas de fazer. Certo. Porquê? Porque o investimento é muito avultado. Ainda a semana passada, o equivalente a primeiro... Eu acho que o título dele é mesmo Prime Minister, mas posso estar equivocado. Do estado de Vitória, na Austrália, disse... Eu já tomei muitas decisões difíceis na vida. Receber os Commonwealth Games nesta cidade não foi uma delas. porque eu não queria gastar 6 milhares de milhão, 6 billion, nesse evento. Não vou tirar 6 milhares de milhão às escolas, aos hospitais e etc. para receber esse evento. Que é uma coisa muito importante no mundo. Na cultura australiana, ganhar um título na Commonwealth é grande. É grande, é importante. E ele disse que não hesitaria. Porque não são eventos fáceis de gerir. Isto é um desenquadramento, certo? Do que é que existe sobre estes temas. O segundo, muito importante, é que isto é uma questão de fé. Isto é uma questão das crenças mais profundas, de grande parte da população portuguesa. Isto é uma questão da instituição mais basilar na cultura portuguesa. Que é a Igreja Católica. A Igreja Católica, exatamente. Nós temos aqui o São João Batista, historicamente accurate. Exatamente. Decapitado. Porque ela faz parte. Trouxeste isto de tua casa. Tens uma igreja em cada canto. No sítio mais icónico desta zona onde nós estamos, no Monte Crasto, há uma igreja lá no cimo. Vais a qualquer serrinha, há uma igreja. No Porto, dás três passos, falavas da baixa, os turistas que passaram, que vinham aos Champions e qualquer, passam por não sei quantas igrejas. E são locais onde há muito dinheiro, onde houve muito dinheiro. Onde, porquê? Porque as pessoas se ligam àquela instituição. E, portanto, ganham uma dimensão muito diferente. Nesse sentido, o europeu de futebol também tem alguns contornos semelhantes. Porque o futebol é o desporto nacional. As pessoas queriam muito recebê-lo. Quando falas num europeu, falas num patriotismo gigante. Exatamente. São duas entidades que se cruzam. Mas é que tu queres receber esse tipo de eventos. Certo, certo. Isto faz sentido, não é? Faz sentido. É sim. Neste racional. Não digo que seja por mim. Eu gosto de olhar para isto da parte que me é mais familiar. Onde eu, só tendo alguns dados, posso extrapolar tentando detectar padrões daquilo que conheço da realidade portuguesa. Nomeadamente na gestão política desta cagada. Na gestão efetiva, não é? Na preparação, o que se faz, como se planeia, da noção de projeto e etc. Da orçamentação também, por exemplo. E da comunicação. Como é que se comunica esta coisa do evento? E o quão difuso é? Correto? Porque o Carlos Moedas disse Então deixa-me olhar para a cabra. O Carlos Moedas disse que em fevereiro que a cidade de Lisboa iria investir 10 milhões nas Jornadas Mundiais da Juventude. Agora em agosto são 35 milhões. Ok? Mas 25 dos quais ficam para a cidade. Diz ele. Ou seja, já aqui há uma perda bruta de 10 milhões. Que era o investimento. Com o investimento, por supõem, que vai dar rendimento. Há uns meses atrás. Agora já há uma perda bruta de 10 milhões. Segundo a comunicação política do Carlos Moedas veiculada na comunicação social. Correto? E em vez de 10 milhões investidos, 10 milhões que se metem, vamos colocar em termos coloquiais, já são 35. E 25 dos quais ficam para a cidade. Ok, ficam para a cidade. O altar-palco. Que custava 4.2 milhões mas que afinal depois estiveram a rever o projeto quando aquilo deu bronca política e as pessoas não gostaram do valor de 4.2 milhões já dá 2.9 e a Mota em Gil foi muito simpática. Diz o próprio Carlos Moedas. Temos é que agradecer. Exato. Porque contratualmente a Mota em Gil, que é a empresa que fabricou o altar-palco, poderia ter pedido uma imunização. Tudo certo. Poderia, de facto, pela legalidade. Ninguém tem que agradecer um coa a Mota em Gil. Ninguém tem que agradecer um coa a Mota em Gil. Ok? Tenho é que culpar o Carlos Moedas por esta... O Carlos Moedas, no caso, porque ele dá a cara pelo Executivo, por aquilo que é evidentemente uma cagada, de um valor abstruso, para fazer uma monstruosidade e depois, claro, que estão critérios estéticos para um evento que claramente é considerado importante por aquele grupo político e social. Mais do que político, social. até me perdi de forma como me emocionei. Ah, o que fica para a cidade? Ok, o que fica para a cidade? Isto já se sabe há muito tempo. Não sei quando é que foram anunciadas as Jornadas Mundiais da Juventude, mas vi um tweet do Bruno Aleixo que... Um tweet agora já não é tweet, não é? Um ex. Do Bruno Aleixo a falar de uma expressão que eu acho maravilhosa. Eu sou um fã do Aleixo. como é que foi a expressão? Os Mundiais da Catequese. Os Mundiais da Catequese também. Os Mundiais da Catequese. E não o tweet, mas a data da nota dele era 2019. Ou seja, já sabia. Podia ter havido um trabalho de preparação infraestrutural de coisas que de facto ficam. Sim, que realizam. Certo? Tu até fazes um investimento e esse sim que depois é recompensado investimentos importantes. Pá, infraestrutura é complicado realizar em quatro anos. Infraestrutura falaria de metros ou não sei o quê. Ok, mas vamos pensar numa forma de organizar o transporte público da cidade de maneira a que quando chegar a um milhão e meio de pessoas nós consigamos receber relativamente bem. É claro que vai sempre haver essa duração um milhão e meio de pessoas mas depois quando esse um milhão e meio de pessoas basarem as pessoas possam usar os transportes públicos de Lisboa melhor. Ou vamos precaver o país relativamente a esta situação. Não é? Porque depois com esta, claro que com a quantidade de gente que lá está os recursos públicos do país estão depauperados no resto. Não é? Muitos efetivos das forças de segurança e etc. de saúde estão e bem condicionados para lá porque aquelas pessoas estão autorizadas aí ninguém lhes disse não podem ir não há nenhuma proibição não é nada a revelir e portanto existe uma obrigação existiria de qualquer maneira uma obrigação moral de um Estado direcionar os forços naquele sentido. E volto aqui então à questão política comunicação política o que é que tu dizes? Isto é uma bandalheira o padrão que eu tento aqui é a bandalheira mais uma vez é tudo não há nada palpável que faça e se existe é de alguém que conheça muito bem o dossiê porque a comunicação é má Sim e não é só a comunicação é má a ideia que passa para o povo a questão é essa Tu há pouco estavas a dizer que 4 anos é pouco tempo para resolver infraestruturas é pouco tempo para resolver infraestruturas sem dúvida alguma não, não, não estamos a falar de uma cidade resolver um problema de uma cidade Lisboa é uma cidade enorme com muita gente é complicado tu resolves um problema assim porque imagina na generalidade das infraestruturas que tu possas criar nomeadamente dos transportes que eu estava a falar mas vais fazer tu vais tu vais criar uma solução para um ou vários problemas e também vais criar autores a montanha uma das poucas que não incluísse é o metro porquê? porque funciona numa outra zona geográfica o metro só subterrâneo e Lisboa tem a sorte que é todo subterrâneo não é? acho que sim não olha, não sei mas é quase todo pelo menos mas 4 anos é o suficiente para começar é o suficiente para mas tu não queres estar a meio quando é que mas queres agora que as coisas chegam começar a investir e a resolver se calhar podias começar a pensar um bocadinho antes não sei porque dá a ideia que ok agora aquilo bem as coisas temos que parecer muito bonitos para isto mas não importa desculpa Lisboa não, já acabei a única coisa que já ouvi o Carlos Moedas e várias outras pessoas a dizer que isto tem a trazer um retorno para a cidade estou gostando de saber em quem é pronto imagina se tu dizes que tens um retorno essa parte tem a ver com aquilo que tu disseste no início e que faz parte da crença política do Carlos Moedas enquanto faz uma economia muito liberal que é uma ideia um bocado folclórica na minha opinião e poderia conversar com isto sobre isto com o próprio Carlos Moedas é ideia está feito pode ver a ideia é um bocadinho folclórica de que tu ao injetares dinheiro numa economia ainda para mais numa economia tão globalizada e no nosso que tem pouco poder de compra relativamente ao exterior só a injeção de capital funciona para otimizares aquele mercado porque não é assim ok as pessoas vêm muitas delas não ficarão com o PEC peregrino e fazem e enchem os alojamentos locais e os hotéis que é o que está a acontecer certo comem nos restaurantes e afim de quem são esses negócios são é algo que fica é algo que fica em Portugal Portugal criou condições económicas nos últimos nas últimas décadas de grande liberalização económica a qual eu não sou desfavorável atenção mas que irão condições económicas para que de facto essa injeção de capital se torne elevador social ou vai apenas beneficiar as classes mais ricas ou vai apenas ou vai apenas beneficiar fundos de investimento que possam estar cá não vai haver um misto mas onde é que vai a generalidade vai para aí vai para aí ou seja vai alimentar a desigualdade social à partida porque é apenas e só a injeção de capital não existe nada necessariamente à montante há dinheiro que se tivesse uma sociedade estruturada de forma diferente pode ir para por exemplo serviços públicos ou serviços que nem precisam de ser públicos no sentido em que é o estado detentor pode ser utilidade pública por exemplo a segurança social tem uma série de parceria com o IPSS porque nem precisa só de beneficiar Lisboa porque a ideia também é essa não é? se há cidade em Portugal que não precisa de ser beneficiada em termos económicos é Lisboa isto é exatamente o que estás a dizer é que os ricos ficam mais ricos por exemplo uma tenda tipo um acaba um milhão e meio de pessoas no Alentejo imagina a questão é essa calma calma vamos por um milhão e meio de pessoas estou a arredondar os números em 3 de agosto no Alentejo não faziam em junho opa mas há várias olha o Mundial no Qatar não foi mais cedo lá no Calou porque tem que ser em Agosto se vocês iam já há várias coisas que podem ser alteradas e coisas justificações eu não comprei é claro Lisboa é sexy Lisboa é sexy é um destino vendável é capital tem um Jesus Cristo de 30 metros tem um aeroporto obviamente disse que era mesmo uma renta com aquilo tipo fantástico mas pronto todo este rent para te responder não sei sim é um investimento com alguma rentabilidade se há um usufruito claro da população portuguesa em geral e da população das classes populares de Lisboetas a existir é diminuto os sítios que vão beneficiar com isto já beneficiaria é dinheiro público beneficiado só numa cidade sim também mas aqui estamos a falar da Câmara de Lisboa a partida tem que beneficiar Lisboa e a área metropolitana certo segunda coisa esta é a primeira já está aqui respondida não tenho nada mas eu sou do tipo de coisa e tu vais falar agora não queria falar disto por causa dessas coisas segunda coisa fascinante é aquelas merdas que sabem aquela velha frase que é a realidade supera sempre a ficção e se tu olhares para as coisas assim de um ponto de vista mais mais humorístico um pouco humorístico pá eu eu não sigo eu não sigo no twitter mas já está twitter de que eu leio quase uma bolha e tu estás a ver tweets daquela pessoa vai-te aparecer vários tweets daquela pessoa mesmo se tu não segue essa pessoa eu não sigo algumas pessoas mas vejo vários tweets de algumas pessoas que tu chega por exemplo e entre outras pessoas dos outros partidos como do ERGT e há uma coisa muito engraçada aqui isto que é por norma eu estou a dizer por norma eu estou a dizer que é que é regra estás a ver mas por norma se tu és tipo de uma direita mais conservadora tu és católico por norma posso dizer isso? podes não mas repara estou a pôr o pé na não estás não a doutrina associada da igreja ou a matriz judaico-cristã está presente no programa político desses partidos certo são partidos que assumem essa matriz ideológica não é obrigatório mas que são contra vamos isto é eu sei que não tem nada a ver mas é só que são contra o multiculturalismo ah sim sim eu estava eu estava a imaginar eu estava no trabalho aqui sentado aqui sentado desculpem aqui sentado e vi um gajo que pronto não vou usar o nome dele aquele merdas aquele merdas a escrever assim isto pá ver pessoas tantas nacionalidades portugueses obviamente primeiro brasileiros angolanos desculpa portugueses brasileiros suecos e depois escreveu lá vietnamitas também como é que ele escreveu vietnamitas bro é a coisa que eu pensei imagina ele escreveu aquilo e depois eu vou fazer um pouco de scroll abaixo e está ele a dizer que os vietnamitas que trabalham na Uber dito um gajo no carro e eu fico tipo oh maluco tu não tens espinha dorsal não podes ter espinha dorsal e depois vais para cima um bocadinho e ele partilhou uma notícia que 150 angolanos fugiram que vieram da Angola e agora ele diz já estou na Europa espalhados ou seja um tweet abaixo pá venham todos para aqui religião de Deus união unificador um tweet abaixo vietnamitas que andam a chegás que é outra coisa que nós vamos falar aqui que é assim já me começa a meter um pouco no ex desse tipo de pessoas que andam a espalhar esses boatos certo esses boatos mas pronto isso é só um meio dos 500 e acima um bocadinho 150 angolanos que vieram da Angola para a JNM para a jornada das miliais da juventude desapareceram ou seja já está a dizer que um tweet abaixo há aqueles da diocese de leiria 106 acho que eram 106 não faço 106 mas sei que há 100 pessoas desaparecidas o scroll o scroll é engraçado o que é primeiro a falar a dizer olha a porta se esse indivíduo por acaso não é o merdas em que eu estava a pensar é uma merda certamente diferente ok continua desculpa porque é engraçado parece uma narrativa engraçada que é um tweet a dizer estás a ver isto abriu as portas da Europa ou seja vieram muitos para aqui para fugir para a Europa abaixo ainda bem que estamos aqui todos unidos multicordeus multiculturalismo isto é que é importante abaixo gás vietnamitas uber estás a ver engraçado na minha opinião é engraçado pá lá está é só isso não tem mais nada a dizer é só engraçado não são os tweets que são engraçados em coerência que é engraçado sim os tweets são engraçados também em coerência os tweets tudo é engraçado não há assim muita espinha dorsal na realidade diz uma coisa eu não falo muito a nível político das coisas mas tu não achas que muita gente que fala tipo é burra sim pronto é só isso eu falo poucas vezes mas quando falo é para insultar toda a gente nós aqui a falar também somos burros faz parte não é isso não é isso não é isso eu sempre que dou uma opinião por exemplo quando falamos de questões mais sérias um pouco eu digo sempre eu não faço para dizer se está acontecendo é a minha opinião eu não vou falar com uma certeza aqui 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 um síndrome que eu é o síndrome de introjão não é só não é o de introjão é o síndrome de aposta um dos pilares da democracia liberal é que somos todos iguais o teu voto vale o mesmo do que eu eu posso mandar as mesmas bujardas do que tu correto tudo o resto é ótica não há ninguém que tenha mais credenciação ah eu sou licenciado em ciência política ah eu já votei em 43 eleições ah eu já militei neste partido ah eu já fui próximo deste não há ninguém que tenha mais credenciação do que outro para falar e portanto quase toda a gente se acha numa opinião até porque as coisas parecem muito certas exatamente porque a maior parte das pessoas analisa analisa politicamente feelings no fact e no fim há sempre o feeling não é? este é o meu feeling isto é o que eu quero sentir-me relativamente à sociedade tenho estes valores mais ou menos e eu estou mais confiante neste ou noutro caminho é uma intuição humana é difícil tu não consegues prever o futuro portanto você entende a tua ideia para o futuro da sociedade essas medidas e depois há aquela parte com a qual eu lido muito por trabalhar na área é de que toda a gente acha que é cientista social e que por viver em sociedade consegue ser ilações profundas sobre a mesma e ver três pessoas com um x ou x ou um característico que pode ser tom de pele ou o que seja a passar na rua o cérebro comete uma falácia tem um enviasamento inconsciente detectou ali um padrão que viu pronto e agora já posso tirar conclusões sobre toda a sociedade como a minha vizinha sustenta 43 filhos com o rendimento social de inclusão com o RSI então todos fazem assim todas as pessoas são parecidas com a minha vizinha assim isto é uma bandalheira este país são heurísticas que se podem fazer e o mesmo do outro lado tipo todos os ricos são cis e só não dizer se pensares nestes opostos do espectro político a grande dificuldade aqui é a que porque as pessoas sentem isso não têm noção do que fazem e depois também são orgulhosas ao ponto de não se retratar e facilmente o que é que acontece ficam os pés e a palavra que nós gostamos tanto que quase deu origem a este podcast polariza não isto deve ser camaleónico não esse gajo sim mas no geral o que ele faz é polarizado ou gosta muito ou gosta pouco neste caso a polarização é um fenómeno particular porque tens um polo e tens o outro e por isso é que eu há pouco tive facilidade em fazer a comparação é como se não tivesse um espectro político que o tens como é evidente se as pessoas parecerem burras sim de facto são porque essas mesmas pessoas que tessem todo tipo de considerações sobre o mesmo não tessem o mesmo de considerações sobre o sujeito que ganhou o prémio Nobel da física o ano passado sobre o trabalho dele é claro que são áreas muito distintas e que há muito mais valor na participação de pessoas comuns numa ciência social em criar pensamento próprio em constituir nada contra tem que haver essa permeabilidade mas a partir do momento tem que ter as redes sociais que democratizam de alguma maneira a opinião ou seja qualquer pessoa pode ter pode exprimir uma opinião e essa opinião pode ganhar relevância numérica eu percebo eu percebo mas eu sei que muita gente lá está o Twitter é uma ferramenta o X é uma ferramenta tu está a promover e se calhar tens outros objetivos o Twitter era o Instagram sim tens outros objetivos não é só a minha opinião tens falas tens relevância podes chegar ali um cargo político etc etc eu acho que muita gente aponta sempre para chegar a um lado mas eu estava a falar de opinião mais genérica entendes não estou a falar só da questão estás a falar de qualquer pessoa porque tudo o que é tudo o que tu vives acaba por ter uma mediação política certo certo mas continua ok porque imagina eu vejo pessoal estás a ver pessoal que eu claramente mano tenho um trabalho igual a todos os outros mandam as suas postas têm as suas opiniões mas não são tipo casmurros nas opiniões que têm estás a ver não é a palavra certa não se levam tão a sério ok existem outro grupo de pessoas que se levam muito a sério e normalmente são muito verbais percebes e são casmurros não mudam de opinião eu acho que essas pessoas têm claramente um objetivo tipo político estou a falar somente no Twitter então tem uma crença profunda e agora já nos juntam muito do tema como é pessoas têm uma crença profunda em três pastorinhos que viram uma virgem no céu pois é isso mas tu não achas as pessoas têm crenças políticas sim são crenças políticas esse é o nome certo mas tu lá está mas tu não sei já são crenças e normalmente as pessoas têm crenças muito vincadas não mudam é aquilo a característica é isto mudam sempre mas calhar não de forma perceptível a questão é quando estão expostas ao olhar público passam a ter muito mais cuidado com isso e nisto que nós estamos a falar essas pessoas estão imediatamente associadas ao olhar público mas podem ou não ter porque repara podes chamar incoerente a uma pessoa que mudou de opinião mas também podes considerar que aquela foi uma evolução e a pessoa pode considerar isso porque mudou de opinião fez uma reflexão um célebre exemplo na cultura mediática portuguesa principalmente no último ano e meio é o do Milhados sim que é uma pessoa que teve uma mudança de opinião que foi legitimada pela sociedade portuguesa ok este homem tem tem capacidade de falar pelos dois lados o homem o homem ensinou toda a gente a pronunciar kiv e prigógin prigógin pá não sei mano sei que parece que estamos imagina parece que estamos a jogar aquele jogo sabes aquele jogo que vinha no Windows 98 que era o Minesweeper o Minesweeper eu sinto-me muito a jogar isso não quando estou com vocês obviamente mas quando estou no digital digamos assim sinto-me muito sinto-me que tem mais na internet ainda ah é assim a minha vida imagina a vida real o mundo real estás a ver não tem nada a ver com o mundo digital o mundo real mas há uma coisa que se calhar podes ter desculpa ter-te interrompido mas deixa-me só deixar isto aqui à consideração tu no mundo real quantas vezes é que privas com totais desconhecidos tipo vais jantar ah assim não privo pois tipo é o mínimo de conversa é que mas somos muito mais educados mas somos muito mais educados mas é precisamente por isso é pela raridade das interações que és muito mais educado porque quando és as poucas vezes que és queres dar uma boa imagem na internet tu estás sempre ninguém tem ninguém tem para a sua rapacetar todo preocupado em falar-te direito a partir do momento em que tu os chateares vai-te mandar o primeiro caralho para cima mas a cena é que desculpa sendo que muito da conversa com isso que se faz que se tem é na internet ou seja o pensamento é moldado hoje em dia o pensamento antigamente se calhar era moldado num banco de jardim ou numa praça ou tinhas um maluco em cima em cima de umas pedras certo aí por exemplo mas recentemente era na redação de um jornal ou dois ou três e entretanto é na redação desses jornais é depois que o evento da televisão é também nos órgãos televisivos e depois passa a ser em sites não mas estou a dizer que todo o discurso passa a ser moldado em todo lado pode ser um gajo do banco de café a twittar e que é uma pessoa que tem imagina há 30 ou 40 anos atrás sim tu querias falar com o Chico sobre este assunto querias falar com alguém sobre a situação que tu querias para um café falavas no café falavas fisicamente hoje em dia não tens isso quer dizer continuas a ter isso obviamente mas hoje em dia é mais fácil tu tens uma opinião ou seja procura as pessoas que tenham opiniões e vais para lá as conversas hoje em dia não se como é que eu ia dizer isto tu não tens paciência para estar a ouvir a outra parte estás tipo isto é a minha opinião eu vou-te a dar e depois tu tens até um argumento válido eu vou-te responder com um mima percebe-se o que eu estou a dizer mano sim tipo perdeu-se tipo ou seja perdeu-se ali o argumento a ser um argumento é tipo estás a perder completamente eu acho também tens uma visão um bocado fantasiosa de que eram a generalidade das conversas há 30 ou 40 anos eu imagino sempre tudo vestido de fato máfia é isso não era a tirar top nós tendemos a imaginar isso baixava um padre pedia um café pedia um garoto os níveis de escolaridade foda-se eu quase que não ouvi esta porque foi um pouco alto admito não fizeste bem em falar alto porque desta vez aliás é sempre para eu ouvir nossa não é que eu ia os níveis de escolaridade e de cultura política se estivés a falar de política da população quer dizer há ali uma fase em que são muito elevados não é no pós 25 de abril por exemplo em que havia discussões muito intensas e as pessoas juntavam-se em teatros auditórios e nas praças para falar sobre para falar havia debates em todas as esquinas sei porque eu vi eu vi eu não sei nem quando eu vi esta maneira mas que está-se a perder muito tipo o poder de argumentação pronto certo mas a questão também é essa é porque não há o mesmo cuidado com a linguagem escrita e depois há aqui uma coisa que me parece pertinente que não não há o mesmo cuidado que não há o mesmo cultivo entende-se o que eu quero dizer de leitura e de escrita a generalidade das pessoas não lê lê muito pouco e escreve ainda menos escreve tipo não escreve mais não 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 escreve sem ser na internet tipo em tweets tipo raciocina em escrita certo seja de que maneira for seja a contar uma história toda a gente conta histórias quase toda a gente conta histórias não é? ui o meu primo abertinho foi assim não sei o que mais pouca gente seja de que formato for até pode ser imagina exercícios da advocacia que são contar uma história os factos são estes aconteceu isto nesta data isto nesta data é contar uma história contar uma história é um exercício de raciocínio e de argumentação de alguma maneira o que como a generalidade das pessoas não lê muito menos escreve dessa maneira depois também se perde isso no geral antigamente tu para o fazeres o teu modo de escrita era uma escrita pensada não era uma escrita automática tinhas que rasurar tinhas que deitar uma folha inteira fazias um rascunho passavas a limpo fazias um rascunho passavas a limpo tinhas que pensar na coisa demorava que me enviavas aquilo não enviavas para 40 mil pessoas antes de levar-nos ao texto ao palanque já o tinhas escrito e lito para aí 4 ou 5 vezes mas queres escrever uma carta eu quero falar com o meu amigo Castro eu moro no Porto eu moro em Gondomar e eu quero falar sobre este assunto tenho que lhe mandar uma carta relativamente bem redigida porque não me vais perguntar o quê tens que perceber e chiu quebrou recebes uma carta não percebi podes repetir e há uns anos atrás manda voice e ali 500 mensagens também tinhas que ser muito específica com a sorte exato tinhas que ser jogadas não vais te mandar só uma mensagem a dizer sim não é assim e metias cambeiros e posso ser um bocadinho chunga mas eu acho que antes as pessoas também tinham um bocado mais respeito a títulos e a papéis e a cargos ah isso ainda é bem gostoso está a perder não em certas coisas sim eu acho que é um bocado ou pensa que era um pouco de ordem nesta não 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 mas joga um bocado contra tipo isto porque depois imagina uma coisa era se tu tivesses pessoas fora do cargo vai deixar só o bigode não 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 fora do cargo o problema é quando tens o Zaynando que não sabe nada a contra-argumentar com uma pessoa que se calhar sabe alguma coisa sobre as coisas mano eu gosto desse Zaynando porque se tiver contra-argumentar e se na cabeça dele espera aí se tiver na cabeça dele eu não estou a dizer o Zaynando que sabe eu estou a dizer o Zaynando que não sabe o Zaynando que tu acabaste de criticar não é isso não desculpa eu critico esse Zaynando que não percebe da situação se tiver na cabeça dele tentar argumentar perfeito o problema é que não isso já não existe mas é isso essas pessoas não existem tu tentar argumentar elas acham que têm razão acima de tudo isso não é um argumento porque se tu não podes sim um argumento mas é eu tenho razão ou vai ver a net vai ver a net tu não podes argumentar se tu fores argumentar com uma mente completamente fechada não estás a argumentar só estás a expor a tua razão isso também é verdade então não assim é um ponto estamos a chegar a vários pontos estamos a chegar mesmo a lado nenhum estamos mesmo a chegar a lado nenhum e até que gostávamos de um ponto bastante sólido a jornada das medias da juventude não mas agora queria o último ponto queres retomar? é o último ponto mantenha-se ponto na cabeça há aqui uma parte importante que eu preciso de mencionar porque desabafa não é quer dizer na verdade até porque vocês que não estão a ver e ouvir a semana passada não tiveram um episódio porque não andam a cumprir com a cota de likes e comentários ai xiu carinha alegre não teve nada a ver com o facto de nós termos gravado um episódio que ficou sumidamente mal com um tópico muito quente do momento e ficou sumidamente mal e optámos por não publicar pois até já estava desatualizado a data não teve nada a ver com isso não teve nada a ver com outras impossibilidades técnicas e logísticas teve apenas e somente a ver com o amor que nos dão amor se paga diz o ditado popular é claro que sim o Castro disse ele não vinha e nós cumprimos ele falava por ele nós tentamos fomos solidários nós temos check list nós temos check list de tudo o que nós cumprimos aqui os patróns nem sabem bem nós cumprimos tudo o que cumprimos ainda temos o relógio lá em cima por isso é que nos pagam 2, 8 e alguns 420 euros por mês temos discord atenção meninos e meninas ao discord para não ir pessoas a fazer se passar por nós estamos no topo no topo do da lista dos mais procurados mas claro que tinha que estar no no server do Tiago Paiva claro que é o que é que tem como convosco o Tiago Paiva e o Want aí mano atenção o Want o Want é não porque eu mencionei o Want mas o Tiago Paiva mencionei mencionar pronto é isso sigam-nos no discord se quiserem ou não porque é perigoso sejam nossos amigos em todo lado é mais fácil assim conseguem confirmar se somos nós ou não exato e Patreon é o mais importante e claro e sigam-nos no TikTok e deixem likes no TikTok que é para o casto acreditar em 2023 porque ele continua a não acreditar porque tivemos uma que bombou uma beca mas foi retirada não é o algoritmo não é o meio não mas chegou tipo aos 70k de views e foi apagada pronto por causa do direito do autor bom dia meteste lá uma música qualquer a bombar não há notícia mas é uma música pois temes de ter cuidado pronto não podemos não podemos anyway não vamos dispersar vamos manter o apelo ao apoio em todo lado vocês são de geração digital quase certeza se não forem atualizem-se lamento ser assim brusco e portanto apoiem-nos da maneira que vos for conveniente e prosseguemos então o meu último ponto que acho que para mim até o ponto mais importante desta conversa aconteceu hoje para mim claramente tudo isto com a jornada das mulheres da juventude obviamente tem a ver com a jornada das mulheres da juventude mas para mim é mais acima que isto é mais acima que isto nem o ex fala aí o ex claramente mano houve censura lápis azul lápis azul estás a ver numa coisa que não é só numa é a ameaça de não mas houve uma foi feita ameaças de envolvimento tens que desculpa Bessa desculpa Bessa repara cá nós estamos a gravar isto quarta-feira o episódio sai no domingo tens que dizer precisamente o que é porque vai estar perdido nas marés e nem é isso aposto vão acontecer mais cartazes semelhantes certo claro não é ver muito movimento certo então houve uma uma vou pôr a dizer um movimento que estava no instagram ou no twitter pá eu metemos aqui movimentos eu não sei o nome daquilo claro pronto houve um movimento de houve um crowdfunding penso em que juntaram dinheiro para fazer três cartazes relatar os 4.800 mais abusos que houve que a igreja católica teve nos últimos anos nos últimos 20 30 anos não sei não faço ideia eu acho que são os números do relatório por isso é um bocado mais são algumas décadas mas sim sim pronto a parte principal do cartaz era 4.800 mais número de pessoas número de vítimas de abusos sexuais por membros da igreja católica eu lembro-me que isso de manhã estava no twitter e tinha visto uma rapariga acho que até devia ser responsável penso eu não tenho a certeza apostar os três cartazes umas horas a seguir postou um cartaz com a polícia à frente passado uns minutos o cartaz estava apagado isto para mim tipo é vou dar só este exemplo um cartaz do Ventura concordo estás a ver um cartaz da Catarina Martins com bigode à Hitler é vandalismo estás a ver para um lado e para o outro eu já estou por essa é vandalismo alguém chegou lá com uma caneta bica e fez uma merdinha isto foi a polícia ou primeiro estava lá a polícia não sei se foi a polícia que fez aquilo mas foi obviamente a ordens da câmara isso é censura eu acho que é sim e em 2023 sim isso para mim acho que eu nunca tinha visto tipo assim uma coisa tão limpa em que não há tipo ah isto é isto isto é censura é censura não é discutível não é discutível não é mano isto é censura poderá quero falar para ti e contigo João Paulo posso falar se estás com a sujeita pronto então tenta ouvir-me por favor quero falar contigo quero ouvir obviamente a tua opinião sobre este tópico poderá haver aí algum tipo de tu na gíria podes chamar-lhe desculpa existiram termos técnicos poderá haver aí algum tipo de falha burocrática organizativa que justifiquem em termos legais a remoção daquilo e portanto a polícia pode atuar porque quando falas em censura falas de um aparelho de um órgão estatal a censurar a liberdade de expressão de cidadãos dentro daquilo que não no nosso sistema porque a censura também é um pronto deixa-me abreviar dentro daquilo que não está previsto constitucionalmente tu não podes colocar um cartaz racista não podes nem uma pila exatamente isso nem sequer seria constitucionalmente previsto mas é isso mesmo ou seja infelizmente ou seja o pode haver aqui algum tipo de de vias paralelas ou travessas e que justifiquem de alguma maneira isso agora a grande questão é tem a ver com o ponto que nós saltámos com esta discussão um bocadinho difusa sobre o que é que é comunicar hoje em dia em redes sociais etc que é o papel do Estado na afirmação deste evento que embora de cariz cultural muito importante para a grande parte da população como dizia antes tem uma reação equivalente do outro lado embora a instituição tenha o peso que tem em Portugal e aquilo que ela representa não é? porque representa um poder divino na terra para muita gente tem igualmente uma reação do outro lado até por causa de casos desses certo? casos como os abusos sexuais na igreja considera-se que é uma instituição que é danosa para a existência de Portugal que o Estado é efetivamente laica e que deve haver uma separação muito maior do que aquela que existe na teoria e na prática percebes e portanto é um veículo de escape para as pessoas acho que qual é que é porque vi muita gente a questionar-se sobre isso a função do Estado laico neste caso é sim senhor ajudar a organizar o evento dentro das considerações que são e essas podem ser discutidas e vão dar desavenças em termos sociais e ainda bem que se é sinal que existe uma democracia viva mas deve dar precisamente espaço exatamente deve dar precisamente espaço para que existam movimentos isso disse que era uma coisa relevante são três cartazes não é? e há muito discurso e existiram pessoas a manifestar-se e muito bem e atenção três cartazes que em nada eram que já vamos aí à segunda parte em nada eram ofensivos eram ofensivos quanto muito para a igreja eram factuais eram factuais não é uma narrativa certo é uma questão que é que é enquadrada na doxa na verdade sobre a sociedade portuguesa como factual neste momento histórico eu te juro é das poucas coisas que eu fiquei mesmo incomodado só para dar um exemplo eu ano passado eu fiz um cartaz para para um festival que é o reclama-arte o cartaz e este ano também fiz um que já está feito em junho o que eu fiz nem sei se agora vai poder aparecer ou não não sei tem a ver com a igreja ok estás a ver? sim porque a igreja é mesmo o teu tem a ver com a igreja é um padre agarrar na cabeça de um chavalo ou seja o direito à manifestação tipo é uma coisa que nós temos que dar que nós temos que ter sempre estás a ver? sim o bordalo deixa-me só dizer isto o bordalo fez aquele tapete que vocês viram? sim adorei não eu adorei eu adorei exato eu adorei performance o bíblio é pessoal lhe dizer isto foda-se imitar o Banks e estás a ver pá para caralho estás a ver o Banks e também se for assim também imitou outros eu nunca vi o Banks sem fazer um tapete mostra-lhe-me um tapete de Banks e eu digo que imitou com contas de 500 se fosse só um tapete de arraiales não imitou é um tapete viu o Moedas a falar e disse uma coisa o Moedas eu isto até tenho a certeza absoluta que ele disse isto ah ele é um artista está a entrevistar o Moedas ah o bordalo é um artista está no direito de se manifestar e não fez nada ofensivo é a arte dele é a arte não fez nada ofensivo mano vai para o caralho a arte é ofensiva não tem que ser não tem que ser pode ser mas não tem que ser ofensiva mas é ofensiva também pode ser tem que ser em alguns casos ou seja a cena dele é isto pode ser porque não é ofensivo agora aquilo não pode ser porque é ofensivo então o que é que é ofensivo e o que é que não é ofensivo o Moedas disse isso não sobre os cartazes também disse que era ofensivo não só vi isto do mas vi a cena que o Moedas disse também sobre os cartazes e tudo que era ofensivo iria ser retirado pela polícia ah ok então aquilo é ofensivo e 500 horas já não são ofensivos porque é porque é dinheiro e não é e não é e não é de crianças porque é que é ofensivo e o que é que não é ofensivo gastar baluro diz nisto não é ofensivo não porque o que importa é defender a imagem da igreja o que importa é defender a imagem é baixar as calcinhas e parecer bem fazer os outros parecer bem porque nem é o teu país que vai parecer bem porque isto ah isto é uma grande conquista da igreja e da igreja portuguesa certo o que a grande questão é tu tens a cultura e com isso os organismos estatais muito cooptados pela pela igreja católica por exemplo já vejo isso por exemplo a RTP a RTP está a fazer o play by play basicamente da jornada dos miliais da juventude graças a Deus não tem televisão não 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 tu fala da televisão tu fala no site tu tens um como tens para um jogo de futebol tipo uma conferência muito importante não se decidem uma comissão parlamentar não 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 tens um relato imagina tens uma comissão parlamentar de inquérito e tu tens lá Mariana Mortágua disse X XYZ disse Y estás a ver? um relato tens um relato um play by play um comentário tens igual na jornada das miliais da juventude o Papa peidou-se à saída de São Bento e o que é isto agora? pronto coisas desse género ou seja tens recursos e são recursos públicos porque a RTP é do Estado são recursos públicos afetos a um trabalho de comunicação à falta de melhor não sendo não sendo super enviazado do ponto de vista porque pode ser uma coisa genérica não é? super enviazado do ponto de vista ideológico pode ser uma coisa genérica meramente descritiva só o facto de estás a dar aquela atenção e dedicar os recursos mostra que tens uma seleção editorial por esse lado como os noticiários também estão repletos de jornadas mundiais da juventude nas quais se incluem as performances do Bordalo eventualmente eu não vi nenhum noticiário hoje se incluirão estes casos dos cartazes e outros que têm existido porque de facto isto como estás tanta gente como tem tanta discussão à volta é um tema e é um tema que me tenha sobrevado eu sei que tu não gostas olha pelos vistos gosto falei com tanta paixão disto coisas que se descobrem há coisas que se descobrem ou foi falta dela acho que é falta dela a paixão é uma faca de dois legumes diz o poeta atenção o ódio traz tanta paixão como a paixão é certo tens uma paixão por o ódio é isso eu não sou uma pessoa dada ao ódio mas isto faz-me mas nisto é normal isto é gozar com a cara das pessoas isto agora é o tema ainda por cima em termos de comunicação gozar com a cara o que é que é gozar com a cara das pessoas isto tudo tudo isto é gozar com a cara as jornadas mundiais das juventudes isto tudo aliás é dar uma titula jornadas mundiais das juventudes isto é gozar com a cara das pessoas foda-se merdas que merdas que eu não sou de Lisboa por isso não posso falar com toda a certeza mas o que me chega das pessoas é merdas que toda a gente reclama há não sei quanto tempo do nada ficaram resolvidas mas e se ficarem resolvidas depois até bom era aquilo pois mas não vai por exemplo os transportes sempre reclamaram do preço dos transportes ou da má solução dos transportes e disto e daquilo do nada é a jornada mundial da juventude os peregrinos não pagam transportes do nada vai haver linhas para facilitar mas repara eu compreendo esse argumento acaba por ser de facto essa é uma medida que acaba por ser ofensiva mas ter transportes públicos durante esta fase em que ainda por cima eles têm uma utilização muito intensa e daí tê-los gratuitos não é uma decisão com consequências tão de uma magnitude tão grande como agora teres transportes públicos eu não estou a dizer para ter os transportes gratuitos ou tendencialmente eu não estou a dizer que deviam ser para toda a gente gratuitos mas se alguma solução tens que arranjar se do nada consegues arranjar dinheiro para um milhão e tal de pessoas andarem por aí pela cidade fora andar à pala mano é uma música que eu contava que não achava que era o pica isto seria um grande acontecimento de qualquer maneira em termos volto agora ao ponto mediático mas também é muito também é muito empolado por o facto de estarmos numa silly season numa altura em que não se passa nada pois é isso não passa-se nada portanto isto é tudo é tudo toma conta para começar é um tema que já por si só já me incomoda um pouco claro certo a religião é isso isto é uma tempestade perfeita é quase como aquelas que têm acontecido por via das alterações climáticas e que pouco se tem falado por exemplo isso só mesmo ninguém quer saber ninguém quer saber há sempre um assunto mais importante as alterações climáticas é ridículo as alterações climáticas são sempre o segundo assunto mais importante é isso olha acontece sempre alguma coisa este gajo fala pouco mas quando fala isto foi um rasgo de gênio é sempre o segundo assunto mais importante está tudo posso vamos só terminar antes de terminar vou estar só atrás um pouco volta isto que aconteceu do cartaz acho que foi na Câmara acho que foi em Oeiras penso não tenho certeza se foi em Oeiras o exaltino Moraes tem que se demitir tem que se demitir o Castro exige a demissão do exaltino Moraes tem que se demitir é censura olha no episódio é censura na Constituição censura não tem que dar lugar a demissão eu não sei nunca li não tem que dar lugar a demissão tem que dar tem que se demitir se a Câmara de Lisboa diz que todos os cartazes que serão ofensivos vão ser retirados ele só está a fazer o trabalho dele a culpa não é dele obviamente que neste momento de negrida isso para eu acho que para tirar grandes conclusões do que aconteceu aí não para começar estas conclusões é exatamente é feelings no facts feelings no facts mas não se entende tu tetas um padrão e tu percebes porque é que aquilo é tu também viste uma fotografia uma fotografia da polícia estava lá não sabes exatamente em que circunstâncias ou porquê não veste a polícia está lá não está uma lenda não está a porta não indones na foto não bidones na foto não faço a mínima ideia é claro estou a brincar que eu sei que há polícias que nos veem e eu tenho sido incomodado pela polícia várias vezes mando-me pôr aqui um pi e não te enviaram a bater a porta outra vez e não te enviaram a bater a porta outra vez continuando o castro vai a preso nós não sabemos nós não sabemos nada sobre isso e a questão é precisamente esta porque é que este tema para mim é particularmente angustiante porque tu tens por um lado excesso de dados porque recebes informação há muito tempo de muitas coisas que estão a acontecer seja pela comunicação social tu viste peregrinos e associaste recebes excesso são dados de índole financeira política religiosa logística de saúde porque o Papa estava doente e não sei o quê e há aqui uma confusão muito grande mas por outro lado se tu não te focares num assunto específico as jornadas mundiais da juventude são um cataclismo mediático é tudo é como se tivesse um vulcão é um tsunami um vulcão em erupção um terramoto uma derrocada de uma montanha uma avalanche está tudo ao mesmo tempo e tu ficas ok onde é que eu me situo não dá não dá como é que é tudo não é das alterações climáticas não o anterior que disseste antes que isto era é gozar com a cara das pessoas é gozar com a cara das pessoas é gozar com a cara das pessoas porque parece mesmo todo o tratamento que tu recebes desta iniciativa parece que é gozar contigo porque onde é que eu me sinto onde é que eu me situo porque depois se tu pensares duas vezes sobre as tuas fontes de informação principal e voltas à parte das redes sociais e percebes que as tuas redes sociais estão muito inquinadas para para alguns lados do espectro da opinião em que tu te situas e que poderias pensar as coisas de forma diferente se calhar fosse só o outro lado opá olhavas e sabes como é que eu tive esta percepção muito clara porque há 3 dias vi o altar palco eu atravessei de caminheta a ponte vasco da gama caminheta não de carro para ir à gara do oriente é para o olhão é para o olhão que eu não bado e agora a grande questão eu olhei para ali e disse é isto é um espaço aqui olhando como ele está estava um dia de ser utilizado eu não estou a falar só do altar palco eu disse o altar palco é aquele terreno todo é um terreno gigantesco é um terreno onde inclusive eu notei algo que não sabia que lá estava e que sei agora que foi erigido especificamente para esta ocasião que é uma ponte pedonal sobre o rio Trancão rio Trancão tens Lisboa rio Trancão Loures e naquela zona existe o Parque das Nações que é uma zona premium da cidade para onde eu ia porque ia para a Garda do Oriente tens uma zona premium da cidade de Lisboa e aquilo tanto quanto sei era um descampado um descampado um pantanal foi uma coisa que se discutiu durante alguns tempos o que é que aquilo era o que é que aquilo poderia ser é que de facto poderá vir a ser alguma coisa mas eu tive esta perceção precisamente quando olhei e vi ali uma ponte pedonal eu uau estava ali uma ponte pedonal que já podia ter sido feita há uns anos sim exatamente já podia ter sido feita há uns anos foi feita agora qual é que é a minha perceção sobre isto porque eu ouvi falar do Alto Apago mas eu agora estou a olhar para isto e há uma zona que teve algum tipo de requalificação que tipo de requalificação queremos ali é que possa ser discutível aquilo à partida está ali melhor do que uma tendência que existe por exemplo ter ali vários apartamentos vários edifícios de luz com um apartamento se era uma coisa que me faria impressão porque acho que disso aquela zona já estava bastante bem servida não faz ideia há toda uma série de discussões que podemos ter mas o que eu quero dizer é que a minha fonte foi diferente pela primeira vez eu não estava à espera de ver esse ponto é importante e eu vi com estes olhinhos eu vi uma coisa e não é uma reação racional perante aquilo uma reação emocional eu vi uma coisa e fiquei a pensar certo sobre estas coisas acho que ou seja se eu estivesse em Lisboa imagina tinha um trabalho precário tinha de ficar em Lisboa nesta semana e estava tudo entupido esse cara testava tudo isto é gozar com a minha cara estou a gozar com a minha cara e todos os lisboetas todos os lisboetas chegam a dizer a mim mas a verdade é esta agora está daqui no pú não, não, não mas a verdade é esta sossegadíssimo é que isto é mesmo é mesmo ingrato para as pessoas de Lisboa muitas não tiveram pizza de opinião sobre se queriam ter aquilo ou não e agora estão a demorar duas horas a chegar lá de trabalho já demoravam anos agora estão a demorar pais 7 então imagina pronto ok já estão a demorar pais 7 pois mas essa cena da auscultação popular não vou dizer mas agora que eu estou a pensar bro se calhar porque imagina esta obra que está aqui a ser feita ao lado da minha casa este parque está lá a dizer a obra 900 mil euros sim e é um parquitosito estás a ver mas o dinheiro secou porque o parque está o dinheiro secou porque para vir os porque para vir as pessoas o foda-se o gajo o espector para dar a autorização para aquilo abrir o parque está pronto está pronto mas sobre isso eu gostava de dizer uma coisa que tem até que ver com uma parte do ruído da jornada das mulheres da juventude eu por acaso fui aí há duas ou três semanas não sei se calhar um bocadinho mais a esse parque que eu até te mandei mensagem lembras-te e mandei-te fotografia nova lisa de futebol por lá encontrei aquilo tem setas tem indicações não sei se vocês já andaram lá nos passadiços pois se andarem nos passadiços aquilo tem várias bifurcações ou vais para a direita ou vais para a esquerda tem lá as placas as placas não dizem nada placas vazias é o que acontece aqui nos passadiços de segundo mar também tem as indicações são esses passadiços de segundo mar que estou a falar há outra obra aqui ao lado aqui o parque aqui mesmo aqui bro ah este parque está no mesmo sim mas é pequeníssimo é quase um milhão um milhão de lecas aqui investidas estou a perceber só naquele sim mas o bom passadilço aqui em segundo mar tem estigas o máximo e tex exatamente as placas estão tegadas por estar que está a falar do parque no sentido abrangente do parque com passadiços mais essa obra é só este isto é um parque é de infantil de jogos não tem mais tem uma pana de pado tem uma exato pronto ali há aí um investimento mas isso como é que se relaciona com as jornadas mundiais da juventude é que tu podes consultar onde é que ceres o dinheiro podes vais ao portal base tens lá todos os contratos públicos pesquisas lá keywords pesquisas lá não sei se é uma coisa aberta das jornadas mulheres da juventude já brinquei um bocadinho com essa ferramenta e o tapete de moeda está lá dizer que comprou na Tiger se calhar tem que estar lá está tudo mas depois uma coisa que tu vês e isto tem até a ver com isto lá tem tudo tudo a ver com tudo se calhar um dos problemas é esse mesmo tem a ver com 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 o tópico inicial é que tu vês quando os prazos começam a apertar às vezes não mas quando os prazos começam a apertar assim coisas mais pequenas um monte de ajustes diretos que é aquilo que não tem que ir a concurso estávamos a falar o cabo estávamos a falar só o cabo estávamos pronto um monte de ajustes diretos o que é? mas por exemplo estávamos a falar isso há bocado com a cena do bordal porque imagina tu és artista tu queres aquele artista tu não vais a concurso para ter um artista correto? mas o o que é que é o bordal? sim tipo o Chico não está a falar da mesma coisa eu sei mas nós estamos a dizer o que nós estamos a falar sobre isso não mas repara numa coisa tu podes comissionar obras a artistas e aí existe mas aí tu tens que ter tu se estives a falar no setor público tens que terceirizar essa decisão isso não é propaganda entendes o que eu quero dizer? não é imagina agora queres fazer uma grande obra artística existem poucas mas queres fazer uma grande coisa no pá para simplificar na Avenida dos Aliados não é o procedimento correto não sei se existem entravos legais ou não é possível que sim é possível que não mas não é o procedimento correto que agora chegue lá o executivo o Rui Moreira por exemplo por acaso ele tem um pronouro da cultura mas que fosse que fosse que fosse que fosse um vereador ele adora mas já falámos sobre isso ninguém ouviu o não o procedimento correto não é ser o Rui Moreira a selecionar pode ser até alguém dentro da estrutura executiva alguém por exemplo da placa que é que é que é que é a organização para já não sei é parte contemporânea mas por exemplo se tu quiseres uma peça imagina tu tens um edifício público e queres uma peça do Vils abres um concurso não se queres uma peça do Vils podes selecionar uma peça do Vils mas repara mas quem é que és tu aí quem é que és tu para decidir porque é que tu dizes eu quero uma peça do Vils nós vamos fazer nós vamos vamos selecionar aqui um júri vamos abrir propostas vamos definir orçamento prazos de execução e não sei o que e as pessoas candidatam por esses prazos por isso tudo mas nem é por ser público os privados fazem muito isso porque os privados querem perceber exatamente o que estão a investir é claro que o problema aqui é que te falam imagina tu chegas a um ponto quando foi no hospital lá do Santo António na pandemia não foi um hospital qualquer o Vils foi lá e fez uma peça fantástica já fizeram o Vils pagaram o Vils para lá não fizeram abrir um concurso Castro está tudo bem mas repara isso e não precisam de o fazer mas tu achas que eles quiseram o Vils e muitas vezes tu achas que eles quiseram mas não foram eles quiseram eles abriram um concurso o Vils concorreu o Vils ganhou em muitos casos sim isso também faz parte faz parte não sei Bruno estou aqui sem factos na arte profissionalizada tu tens uma das tuas vias de rendimento e atenção eu estou a falar do Vils sem conhecimento de calças especificamente sobre o Vils estou a falar de um artista conhecido para vos falar saber um artista conhecido também se candidata a isso também tenho uma máquina burocrática estou a falar do Vils por ser um artista conhecido eu sei que sim mas não é vou estar a dizer imagina mas a vida do Vils o Vils tem eu não quero falar do Vils especificamente então um gajo conhecido um artista conhecido um artista conhecido a vida desses artistas não é estou sentado aqui a fazer a minha artesinha à espera que o trabalho caia não eu eu inicialmente em início de carreira e depois nesse artista já consagrado eu tenho uma equipa que está a trabalhar para me arranjar trabalho como um músico tem agentes certo sim certo percebes a ver que concursos abrem ou onde abrem essa merda olha agora o Michelangelo venho aqui fazer a Capela Sistina não é uma coisa que existe também existe não faço ideia existe comissionamento mas existe existem outros tipos não tenho mesmo noção não tenho noção disso não tenho mesmo tipo é zero noção é mesmo aquela coisa de sei lá se eu quisesse uma peça de certa pessoa eu vou pagar essa não abrir um concurso para qualquer aquela peça mas imagina para aquele artista mas quando tu queres aquela peça tu tens de perceber o que é que és tu porque tu não estás a mandar na tua casa se calhar o que tu fazes e mesmo que tenhas essa ideia pode abrir um concurso não te vai fazer mal nenhum porque só vais ter outras ideias é isso olha ou vou ou tenho aqui ou entrega curadoria a alguém certo certo percebes? não sim sim lá está só falei disso não tenho mesmo ok ok mas havia alguma coisa não havia havia um incómodo pode ficar noutro episódio não tenho que ficar agora é só a percepção artística e cultural que os portugueses têm em relação à arte ah certo mas isso acho que teremos outras oportunidades é uma coisa que somos cansado é um homem que te levanta cedo não é isso está muito calor aqui dentro estás a ver e está-me a mandar os ânimos exaltados foi um podcast muito intenso e emocional pá que agora estás a ver quando estás tão feliz é um pós-orgasmo é um pós-orgasmo é um pós-orgasmo eu quero só comentar aqui uma coisa que me apercebi ao longo deste episódio mesmo para terminar nós somos muito fãs de autarcas desde autarcas ora bem esta semana eu convidei o Carlos Moedas para cá vir já falámos aqui prender o exaltino falaste em prender o exaltino o já tivemos aqui a minha querida tia menar a falar de Mardina quando ela é presidente da Câmara de Lisboa muito mal mas muito mal aqui do meu número de Marens favorito é exatamente no episódio da semana passada que não sei eu eu convidava Marco Martins a trazer o centro comercial Stop para Gondomar falámos também vamos dar um shoutout ao Rui Rio e à sua reforma por favor o Rui Rio está o Rui Rio vamos a dizer uma coisa Rui Rio estás desempregado ouve-me estás para o Rui Rio neste tempo se a minha reforma fosse assim como estás a ser agora antes não sei não a semana passada também se mencionou o Rui Rio como é que a gente quer plantar árvores agora é isso sim bro está a vir um agricultor ali está condilizada o Rui Rio além de ser Redemptionar que melhor Redemptionar que todos esperou a redenção de Rui Rio mas exatamente falámos até pelo ponto de vista negativo ai eu estou tão preocupado pior dia da minha vida pior dia da minha vida já fui com os títulos a vergonha de cinco vezes o que é que queres realmente o Rui Rio tem uma comunicação política lá está uma comunicação política agora muito mais apelativa muito mais apelativa em qualquer outra fase da carreira mas o bacano para lá está eu vejo títulos dele e penso isto é uma boa ideia porque não tiveste esta ideia é uma cança que é plantar arros é tipo compras um café plantas um arro e não é eucaliptos atenção é arros a questão eu não sei se existe aqui um volta de fase em Rui Rio se é uma personagem eu não faço a mínima ideia não tenho dados para interpretar esse personagem agora a grande questão é eu acho que o grande problema do Rui Rio é que é um tecnocrata é uma pessoa pelo menos à frente da Câmara do Porto ele tinha objetivos claros e concretizou-os em termos de 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 finanças autárquicas no PSC falou-se uma década certo lá está mas pensa nele enquanto governante porque é uma diferença entre governante e líder da oposição não tem memória do Rui Rio não estava muito não vivia no Porto não sou português certo mas agora a grande questão é tu tinhas percebes que o Rui Moreira já estava mais no Porto comecei a estudar estava na Aurela de Sousa agora no Rui Moreira foi para lá é isso tu estavas na Aurela de Sousa estava lá o Rui Rio não depois mas foi o último exato mas isto é um bocadinho difuso isto não interessa para nada é que é uma pessoa tecnocrata com pouca visão muita capacidade de execução pouca visão eu até apreciava em alguns momentos o Rui Rio como líder da oposição agora aposto que experimentou a Ayahuasca pronto Rui Rio experimentou a Ayahuasca eu acho que ele simplesmente ele vai dizer o que é que aconteceu a ele ele andava assim a pressão ele andava assim o Enlightenment de repente chegou a casa e tirou e pês pês e tirou-me aí as ideias mano as ideias e ficou tipo olha olha o chavala uma palmeira e ficou e plantou a palmeira e de repente curtiu o feeling está a desempregar está a viver a vida de luz porque é porque roubou muitas membros roubou porque é que eu acho que ele está o que é que tu achas que ele está desempregado ou que está desempregado eu não sei o que é que não sei o que é que já não está à frente do PSD pronto não sei o que está a fazer mas está reformado politicamente reformado ninguém está politicamente reformado é isso que eu ia dizer é isso que tu não é política não te reformas verdadeiramente está com mais tempo não está com tanta não está com tanta pressão mediática não está a ver está a viver a vida descobriu como é que funciona o Twitter porque é fodido nos velhos nos velhos tem o Gato tem o Acácio o caralho o Manuel Acácio o Acácio e o Manuel não o Manuel Acácio é o jornalista não mas como é que chama o Gato para quem o Carlos é o Alvino é o Alvino Manuel Albino Manuel Albino Manuel Albino não interessa está com o Gato já percebeu que o Gato bate é Gato bate de repente ele tipo ele deve ser um gajo que até se calhar plantar umas aves é fixe percebeu que também rende e de facto está a fazer uma coisa boa ao planeta de repente tipo já manda assim postas já começa a pegar de repente já é tipo é socialista já meio de esquerda já está ali está-se a cagar imagina não está olha é o gajo imagina ele passou a política dele para o Twitter e está a resultar e se ele fosse assim antes imagina o como é que ele chama aquele gajo que havia aqui o Gaspar estás a ver o Gaspar ele está tipo meio Gaspar certo é o que eu posso dizer está meio Gaspar não está um Gaspar mas está meio Gaspar porque também eu acho que não está meio Gaspar porque Gaspar não está no nível do Rio Rio porque Gaspar são percursos nunca veio o Gaspar a fazer um vídeo dizer que é plantar uma árvore está a saber é o primeiro cabo e bem grande viagem faltou menção na lista de autarcas a Rui Moreira temos que vasculhar aqui posso ser Mosquita Machado Braga procurar e antes de terminarmos quero só agradecer uma agradeção da semana passada ao Joel aí afinal é para agradecer é para agradecer é para agradecer você manda para a conversa porque a câmera está ao Joel muito obrigado pelas vasos do copo que nos entregaste na noite do Porto uma noite essa que foi marcante para mim uma história para outros momentos muito obrigado não percam o próximo episódio não percam o próximo episódio não percam o próximo episódio Vamos lá.